Pastor Marcos Feliciliano Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas eleitas Estou aqui neste momento para um pequeno discurso, apenas para agradecer a oportunidade que o povo brasileiro, em especial do Estado de São Paulo me deram para poder estar aqui representando Os mais de 200 mil votos que eu tive, com certeza são sinônimo de segurança ou de aplicação de confiança que uma pessoa pode representar o povo brasileiro Pertenço ao PSC, com muita alegria, o partido que me abriu a porta e quero deixar aqui um agradecimento a ele principalmente porque é um partido que tem na sua sigla e na sua insígnia aquilo que eu chamo de símbolo da nossa fé Como bem disse o meu nome, registrado nesta casa, Pastor Marcos Feliciano represento um segmento de fé e com esta fé quero, permitindo Deus, que é o mentor de tudo e de todos conduzir o mandato que possa dar ao povo brasileiro um pouquinho mais de respeito a esta casa Também quero aqui deixar registrado nos atos desta tarde que ontem à noite tivemos uma reunião com o ministro, sua excelência, o ministro da saúde, Alexandre Padilha e em conversa com ele fiquei muito emocionado porque tomando a palavra disse ao ministro que talvez eu seja um dos poucos parlamentares que aqui está nesta casa que sepultei um filho por falta de atendimento médico e por isso tive da palavra do senhor ministro que ele vai trabalhar com muito afinco por isso e o partido se emanou com ele quero agradecer a todos e que fique registrado nos atos desta casa que ainda existe neste nosso país a esperança de que homens e mulheres possam fazer a diferença está escrito em Provérbios, capítulo 29, verso 2 que quando o justo governa, o povo se alegra muito obrigado